A esteticista responsável pela realização do procedimento estético que resultou na morte de um jovem em São Paulo foi indiciada por homicídio com dolo eventual. A Suzana Buzanello vai contar pra gente os detalhes a respeito disso e até pra gente poder entender melhor, né Suzana, o que é o tal do dolo eventual. Um bom dia pra você. Oi Jairo, muito bom dia a você, a todos que nos acompanham. Bom, ela se apresentou à Polícia Civil ontem, então no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 13 horas mais ou menos, ela prestou depoimento que durou cerca de duas horas no 27º Departamento Policial de Campo Belo, que fica localizado na zona sul da capital paulista. E ela foi indiciada então por homicídio com dolo eventual, que é quando assume o risco de matar. mesmo que não foi intencional, ela assumiu o risco visualizando que não tinha estrutura, tampouco formação adequada. Durante esse procedimento, inclusive, ela afirma que utilizou o fenol com 30% de concentração, que no caso seria menos invasivo, então seria menos atenuado e que inclusive é um produto que está disponibilizado para venda na internet, que teria acesso fácil a todos os profissionais. Enfim, nesse procedimento, inclusive, ela também afirma que foi tranquilo. Isso foi o relato que ela deu durante o depoimento, né Jairo? E que outra informação que teria é que ela realizou essa formação de forma online por meio de uma farmacêutica do Paraná. Isso no ano passado e começou a fazer a aplicação do peeling de fenol durante todos esses meses, pelo menos de dezembro até o momento. E aí a informação que nós temos a partir do delegado é que, de fato, ela não tinha, que é também como a gente já vinha trazendo desde ontem essa informação, né Jairo, que ela não tinha autorização adequada para realizar esse procedimento, que deveria ser feito, então, por um profissional da saúde da área médica. Mais precisamente, um médico dermatologista, justamente para ser aplicado em um centro cirúrgico e ter toda essa adequação e necessidade para atender o paciente. Outra informação que nós temos, inclusive, a partir disso, é que o delegado informou que agora, nesse momento, é muito arriscado ainda dar ordem de prisão preventiva, que é necessário os laudos médicos, os laudos periciais, tanto a perícia do espaço, do estúdio, Natália Becker, como também a perícia do corpo de Henrique Chagas, de 27 anos, que não resistiu ao procedimento e faleceu na segunda-feira. Então, durou aí pelo menos 48 horas em que a polícia aguardava Natália se apresentar à delegacia e prestar esse depoimento. Inclusive, depois, ela falou também com a CNN, falou com a imprensa, isso tudo na tarde de ontem. A gente vinha acompanhando todo esse processo. Outra informação que nós temos a partir disso também é que essa especialização, no caso que ela trazia, é que esse produto, por ser mais atenuado, menos atenuado, no caso, com concentração de 30%, não afetaria. Mas que é muito imprecedível, nesses casos, que se realize exames prévios, então, e que isso também ela não realizava. Natália se mostrou bem abalada. Ela informou, inclusive, à imprensa, após o seu depoimento, que ela não tinha a intenção, que ela está sofrendo muito com tudo isso. Enfim, deu todo o seu relato após o seu depoimento no 27º Departamento Policial. E antes de chamar a fala dela, só lembrando para quem está nos acompanhando, ela foi indiciada por homicídio com dólar eventual, quando assume o risco de matar, mas até o momento não teve ordem de prisão preventiva determinada pela Justiça e pela Polícia Civil, que é quem está à frente desse caso. Vamos ouvir o relato dela após todo esse depoimento que aconteceu nesta quarta-feira. Primeiramente, para falar que eu não estou foragida, que estava sendo muito difícil esses dias para mim, estava passando muita coisa. Eu também estou muito triste pelo que ocorreu, jamais quis prejudicar ninguém. Sinto muito pela família dele também. E, sabe, muito difícil, muito difícil. Acabou com a minha vida isso também. E jamais tive intenção de prejudicar ele, não fazer nada. O delegado que conduz o inquérito indiciou a esteticista por homicídio com dólar eventual, quando não há intenção de matar, mas se assume o risco de provocar a morte. Vamos ouvir. Acabamos de fazer o indiciamento da Natália, ela foi interrogada, ela prestou todas as informações que a gente precisava, nesse momento, saber. Ela se mostrou muito arrependida, ela confirmou o fato de ser esteticista, que fez cursos para isso. Com relação à questão do tratamento de pilium de fenol, ela afirma que fez um curso com uma farmacêutica, salvo engano, do Paraná, juntou um certificado desse curso. e basicamente ela fala que o fenol que ela teria aplicado no Henrique foi um fenol atenuado. A polícia entende que o crime que foi infringido entende como homicídio na modalidade dolosa, não pelo fato da autora ter aceitado, ter tido vontade no resultado da morte, mas por ter aceitado, de certa forma, o risco de ter produzido a morte. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vamos lá.